Bom dia, amigos. O DXMK3 foi um aplicador que foi projetado por mim dentro do Fórum Internacional www.duitocervaudio.com e com o conhecimento de toda a comunidade internacional que sou eu, projetista. A placa foi feita por um amigo que pertence ao próprio Fórum Internacional e foi distribuída dentro do Fórum Internacional a partir de grupos de compra em termos ao próprio Fórum Internacional. É interessante mostrar para vocês que esse caso de Maldio foi uma traição que recebi. O Dino fez contato e disse, olha, eu tenho um grupo de audiófilos, são cinco pessoas, é o nosso grupo de audiófilos e eu gostaria muito de fazer placas desse amplificador para abastecer esse meu pessoal. Aí eu disse, está tudo bem, eu dei os planos, os desenhos para ele, o que ele fez? Desde lá, desde essa época, ele está reproduzindo as placas e vendendo no Ebay. Você vai no Ebay e você encontra. Ele não foi autorizado a vender, ele foi autorizado a fazer para os cinco amigos dele, para você ver como é que são as coisas. É porque na Inglaterra também tem o Commonwealth, tem aquele grupo de... Os ingleses, eles invadiram vários lugares, Índia, por exemplo, vários lugares. E eles recebem na Inglaterra esse pessoal. Está entendendo? E esse pessoal nem sempre é honesto. Está entendendo? Não quero dizer com isso que o inglês, todo o inglês é honesto. Não, não quero dizer isso de jeito nenhum. Mas, uma série de países, de terceiro mundo, como nós, onde a honestidade é uma coisa, vamos dizer assim, supérflua. As pessoas não se importam com isso. E na Inglaterra tem esse tipo de pessoal também. De vários lugares que eles, ingleses, invadiram e que hoje recebe essa gente por lá. Vários lugares do mundo. Dentre eles, como eu te falei, a Índia, que é um dos lugares onde se copia muita coisa. Mas, o interessante a mostrar para vocês é que... Está aqui, ó. Destrói, DX, Blame, MK3, Psebolto. Quer dizer, do Destrói, sou eu, Carlos Mergulhão, sou eu. Está escrito isso na placa. Mas, é interessante você observar... Está aqui. Uma placa do famoso Destrói-Ramificador DX, Blame, MK3, HX. Aqui, tem uma completa... Existe um completo item no Diotrcephal de Fórum. Procure DX, Blame, MK3. Todas as informações, incluindo o esquemático, listas, construções, macetes, ajustes, podem ser achados lá. Está certo? Então, aqui, Destrói-Ramificador. Está certo? Então, vamos ver aqui nessas fotos. Olha aqui. DX, Blame, MK3, por Carlos Mergulhão. PCB Design. A placa, o desenho foi do Alex MM. 2011. Desde 2011, ele recebe. Só que ele se lascou. Porque ele recebeu uma revisão, a 2.2, que... Existe erro no impresso. E eu não disse para ele o que tem de errado. Quer dizer, ele está distribuindo um amplificador que está queimando o Twitter. Entendeste? Mas, para vocês verem, por conta de que tem... No Mercado Livre, muita gente vendendo o MK3. E essas pessoas que estão vendendo o MK3, estão vendendo em data posterior a 2011. Então, logo eu sou o original. Foi que criou. Se em 2011 eu fiz o DX Blame MK3 e publiquei, em 2011 começou a piratear a ação, Quem copia quem? Eu comecei antes. Como eu posso estar copiando se eu fui quem criou o amplificador? As pessoas que começaram a vender essa placa depois, é que copiaram, obviamente. É que é preciso orientar, porque tem pessoas que são meio... Tem um raciocínio meio danificado, sabe? Quem fez primeiro? É o original, é claro, né? Aparece uma pessoa no Mercado Livre vendendo. Há poucos anos. A placa diz que é o original e que eu que copio. Quando eu comecei antes, eu comecei em 1969, gente. Tem registros por aí, desde 1969, do meu trabalho. Vocês não devem dar ouvido a esse pessoal. Porque esse pessoal está enganando vocês. Estão fazendo vocês de bobo. Estão fazendo vocês de besta, cara. Um abraço. Estão fazendo vocês. 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 Tchau.